Olá, este vídeo tem como objetivo introduzir e explicar como poderão aceder à nova plataforma online da SMTC, de forma a responder a esta situação inusitada de não podermos ter aulas presenciais. Para tal, deverão ir ao vosso e-mail e abrir todos os e-mails que tenham como remetente Edmod. Edmod é o nome da plataforma online. Nesses e-mails vocês irão receber um convite para se juntarem a um grupo com o nome de uma disciplina. Esse grupo será então uma sala virtual gerida pelo vosso professor. Os e-mails serão enviados pela conta da secretaria SMTC barra curso e se tiverem 7 disciplinas irão receber 7 e-mails. Então, para entrarmos na disciplina, o que devemos fazer é carregar na opção Accept. Caso ainda não tenhamos feito nenhuma inscrição no Edmod, a primeira vez ele pedir-nos-á para o fazer. Então, deverão carregar na opção Student, ou seja, vão se inscrever enquanto estudantes e depois têm 3 opções. Ou inscrevem-se através de uma conta Google, ou inscrevem-se utilizando uma conta Office, como por exemplo Outmail, Outlook, ou então uma 3ª opção. Caso optem por esta 3ª opção de inscrição manual, deverão aceder ao site da escola porque irão verificar que existe lá formação adicional importante. Neste caso, como temos uma conta Gmail, iremos optar pela opção Google. Carregamos então e de seguida ele pede-nos para confirmarmos efetivamente a conta. Selecionamos a conta. A seguir pergunta se permitimos que o programa possa aceder ao nosso Google Drive e partilharmos documentos, PDFs, fotos com os professores. se queremos aceder aos nossos contactos, caso queiramos criar grupos de estudantes ou grupos de turma. E devido a esse facto, carregamos na opção Permitir. Informamos mais uma vez que somos estudantes. O Edmod ainda nos vai perguntar se queremos adicionar um mail ou um número de Pai. Caso não queiramos, carregamos na opção Skip. E neste momento, então, já entramos na nossa plataforma. Do lado esquerdo, como podem ver, já aqui está a disciplina Biostatística e irão encontrar as outras disciplinas todas após fazerem a devida inscrição. Poderão ter grupos, como disse, grupos de alunos, grupos da associação de estantes, outros grupos. Poderão ter aqui, efetivamente, os vossos pais, que podem, de alguma forma, acompanhar o vosso processo. E neste caso, o que vamos fazer é, então, aceder à primeira disciplina que acedemos. A disciplina, a sala virtual, é uma sala virtual muito atual, tendo em conta as plataformas de redes sociais, em que poderá ser feita a partilha de documentos, de material da aula, não é? Neste caso. O que vocês estão a ver aqui, foi a aula que já decorreu de Biostatística, em regime de teste, e correu muito bem na perspetiva, quer do professor, quer ver, dos alunos, com boa adesão. Do lado esquerdo, irão verificar que tem um íconezinho para flores, para flores, peço desculpa, para folders, e nos folders será partilhado informação pelos professores, documentos organizados pelos professores. Irão ver os membros, que já fazem parte da disciplina, os professores da mesma, e do lado direito poderão, então, encontrar aqui um agendamento de alguns trabalhos, caso o professor considere pertinente partilhar esta informação. Muito importante agora, é que, efetivamente, todos tenham a conta devidamente atualizada e informada. Para tal, deverão ir a Profile, e em Profile, caso não tenha havido uma importação de uma foto, através da vossa inscrição, deverão colocar uma foto vossa. E porquê? Porque é fundamental que o professor possa associar o rosto do aluno, efetivamente, ao nome, e gerir de melhor forma o trabalho. Assim, deverão clicar na opção Upload Photo, deverão escolher uma foto, e a seguir fazer Update. Ok? A foto deve ser uma foto de rosto que permita que o professor identifique o aluno com facilidade. Carregam em OK, e neste caso, como podem ver, esta foto corta metade da face do aluno, portanto, poderá ter alguma dificuldade. Nesta situação, deveríamos, então, optar por outra foto. Neste momento, o nome e o sobrenome também não estão corretos, então deverão vir a Settings, e deverão escrever, então, o vosso nome. Fazer Save Changes, e neste momento, aparentemente, o nome já estará correto. Ok? Pronto. Qualquer outra dúvida, poderão sempre consultar a Secretaria, mas penso que o programa será bastante fácil e bastante intuitivo, portanto, terão facilidade de se habituar a ele. Bom trabalho e bom estudo.